Série Evolução da Vida, estamos na 21ª semana. Nessa fase de 20 a 24 semanas é que é recomendado fazer o exame de ultrassonografia morfológica do 2º trimestre. Ao longo de todas essas semanas nós já temos feito uma avaliação geral da anatomia do nenê. Mas eu quero só apontar algumas coisas que são feitas de maneira mais detalhada nesses exames. E aí, nessas próximas semanas a gente vai vendo o que a gente consegue olhar. Tem um protocolo que a gente utiliza para ver quais são as estruturas de visualização nessa fase. Há mais do que é feito no exame habitual. Então nós temos o nenê. Então começando pela cabeça, pelo crânio, a gente olha ventrículo lateral. Dá um zoom. Aqui estão vendo o cerebelo externo magno. O cerebelo, se sabe, ele é responsável para coordenar os movimentos. E o tamanho dele, do cerebelo, ele é mais ou menos o tamanho da idade gestacional. Então está com 21, vai dar 22, mais ou menos por aqui. Deu 22, 2.4 aqui. Esse dele está meio grandinho. Mas aqui está o cerebelo e a cisterna magna. Outra estrutura também é ventrículo lateral. Essa parte branca é o plexo coróide. Aqui é o plexo coróide. Aqui é o plexo coróide. O corno posterior. E a gente mede a região do átrio do ventrículo. No átrio do ventrículo. Que é essa distância aqui. Até aqui até aqui. As órbitas, o ovo do olho, com o cristalino, a lente dentro do olho. Olha lá o cristalino ali dentro. A gente mede o diâmetro inter-orbitário também, inter-orbitário interno e externo. E os cristalinos, a gente observa o cristalino, a lente dentro do olho ali. Lógico, vê também a anatomia. Os tálamos estão aqui. Tem o cérebro pelúcido, que tá aqui. Outros estruturas, como o corpo caloso, a gente procura ver mais pra frente. Na face, a gente identifica as narinas e os lábios, né? Pra afastar lábio e leporino. Os lábios ficam aqui. Como você passou essa semana aí? Passei bem, bem disposta. Sentindo ele mais. Ainda não consegui sentir externo. Certo. O meu seio tá cada vez mais inchado. Aham. E sem desconforto, por enquanto. Olha o rosto, né? Olha lá as narinas, o arquinho de nariz e os lábios. Ah, tá aqui. Olha lá o furinho de nariz ali. Tá vendo o furinho de nariz? Sim. Aqui tá o nariz, né? E os lábios estão aqui. Narinas e os lábios ali. Além disso, a gente vê também a coluna na região cervical. Por que que é importante o exame morfológico no segundo trimestre, doutor? Veja, nós estamos fazendo o exame já de uma maneira bem mais frequente, certo? Sim. Mas muitos pacientes, eles vêm muito assim, faz um exame no morfológico no primeiro trimestre e dá aquela pausa de 12 e vai pra 20 ou 22 semanas. Sim. E às vezes no primeiro exame não é possível ver alguma coisa, porque essas horas são muito pequenas. E nessa fase, então, já dá pra ver mais coisas. Como eu disse pra você, o cerebelo, esse ventrículo lateral, né? Outras estruturas que a gente consegue ver, o lábio leporino, ou coisas que vão, são mais... Ele vai identificar ou descartar alguma gíndrome, alguma anomalia também. Isso. Você vai ver a anatomia, vai ter uma visualização melhor da anatomia do neném, da formação. Não só a parte externa, mas também a parte interna, dos órgãos internos. Lógico, nenhum serviço consegue ver tudo, né? Mas procura se ver o máximo possível, identificar o máximo de estruturas, pra ver se tá tudo dentro do esperado. E o neném continua desenvolvendo de forma acelerada. Já o sangue já começa a ser formado já dentro da medula mesmo, né? Porque antes ele era formado no fígado e no baço. Sim. E agora já começa a ser formado dentro dos ossos também. O coração nós vamos falar depois. A gente primeiro identifica o estômago, que tá à esquerda. Aí vem as quatro câmaras do coração. Depois vem a visita e saída, direita e esquerda. E três vasos, mais a traqueia. Esse é o protocolo básico que a gente faz aqui da visualização do coração. Nesse exame também a gente vê os quatro, identifica novamente os quatro membros, que normalmente é feito já no primeiro exame. Mas nesse exame volta a fazer a identificação da coluna vertebral, passando pro tronco. A coluna vertebral. Você vê os quatro membros, né? Os dois braços. Esse é o braço direito. Esse que é o braço esquerdo. Eu sei porque eu tô fazendo um corte aqui. Esse é o braço esquerdo. E as duas pernas. A perna direita. Pé esquerdo. Os membros a gente tem que identificar as três estruturas. Os três segmentos. Seria a mão, o antebraço e o braço. E nos pés, o pé, a perna e a coxa. E aí dentro de cada um desses membros é medida os ossos longos. No caso o úmero, do braço. Rádio e o una no antebraço. Rádio e una. O rádio é do cotovelo até o polegar. A una é do cotovelo até o dedo mínimo. E procura se identificar as mãos. Nesse caso aqui o neném tá com a mão fechada. Eventualmente a gente consegue ver a mão aberta. A gente vê bem direitinho os dedos. Mas não é sempre isso que acontece. Às vezes a gente... Depende muito de sorte. A gente tá na posição certa ali. Aqui, por exemplo, estão vendo o pé também. A gente vê a perna e o pé. Nessa imagem aqui. A perna tá aqui e o pé tá aqui. E aí também mede o fêmur. A tíbia e a fíbula. E afasta o diagnóstico de pé torno congênito. Aí no caso tem que ver realmente o pé. Se ele tá alinhado em relação ao tornozelo. E afastando que não tem o pé torno congênito. Eu sempre falei assim... O sexo no morfológico. A gente já informa a partir de 13 semanas. E a margem de erro do sexo... Ela é... Quanto mais novo é maior, né? Mas já no morfológico até bem identificado. Porque às vezes... Em casos muito raros pode ter aquela genitália ambígua. Enfim... Alguma alteração ali que pode... A gente pode achar que é uma coisa e não ser bem aquilo lá. E o que é a genitália ambígua, doutor? A genitália ambígua é quando você fica sem saber exatamente se é um clítoris hipertrofiado ou se é um pênis muito pequeno ali. Entendi. E na região da borra escrotal você não sabe se é uma... É... É... Às vezes fica em dúvida mesmo, né? Ah... Se são grandes lábios ali ou se é uma borra escrotal. Fica bem... Meio esquisito ali. Fica naquele meio termo. Aqui... Não temos dúvida nenhuma que é um sexo masculino. Esse aqui tá uma coxa, a nádega aqui e a outra coxa vai pra baixo. E o nenê, aqui a bolsa escrotal e o pipi aqui, né? E vê também os pés, a sola dos pés, ó. Os pés tão mexendo, né? Aqui a perna, repara. Dá pra gente medir direitinho a tíbia e a fíbula. Dois ovos da perna. A tíbia e a fíbula. É, mais ou menos isso. A gente vê o aspecto anatômico mesmo, né? Quem assiste o doutor Silvio sai daqui, né? Especializado em anatomia. Que tal? Esse aqui é o fêmur. Tá dando aqui 3.48 de fêmur. Vai dar um pouco mais aqui. Ajustando aqui a medição automática. 3.6 centímetros tá o fêmur. Deixa eu ver aqui quanta vai dar a cabeça do nenê. Digamos o piparietal e a distância da nuca até a testa, né? Tá dando 5.4 de piparietal e da testa até a nuca, 7 centímetros. Circunferência cefálica, 19.72. Aqui vamos fazer a medida da circunferência abdominal. Quando eu informo esses dados para o aparelho, ele mesmo já calcula ali o peso do nenê. No caso aqui tá com 506 gramas. Ali tá vendo a salva do pé, olha o pezinho, né? Olha por curiosidade, vamos ver aqui. 21 semanas, olha, do calcanário a ponta dos dedos, 4 centímetros, 4.2 centímetros. Como que a gente mede o líquido amniótico? A gente divide em 4 quadrantes e procura ver a maior bolsão de líquido nesses 4 quadrantes. Divide o útero em 4 quartes e procura ver a maior bolsão sem pegar o cordão umbilical, né? O ideal então seria colocar o Doppler também pra ver onde tem ou não o cordão umbilical. Onde tá coloridinho ali a gente não mede, entendeu? Pra pegar realmente só líquido. É lógico, com a experiência você vai ver, você já sabe mais ou menos onde tá o cordão ou onde não está o cordão. E de posse dessas 4 imagens, você soma aqui o diâmetro anteroposterior. No caso aqui, 13,79. A referência normal é entre 8 a 18, mais ou menos. Nossa, tá bom. É, tá bom, tá com 13,79, tá excelente. Batimentos cardíacos. Frequência cardíaca nesse instante está em 140 batimentos por minuto. Repara que o cordão umbilical tem 2 vasos. 2 artérias e 1 veia, são 3 vasos. Esse vermelhinho são as artérias aqui. A gente vê as duas artérias, né? E 1 veia aqui. Aqui nós estamos vendo a região do tronco do neném. A gente vê estômago, bexiga. Tô vendo aqui a horta com os ramos principais ali. A lá ramificando, nas ilícas, a gente vê também as renais transversal. E no longe de não, a gente pode ver a emergência do tronco silíaco e a artéria mesentérica superior. Quando os vasos estão estirados pra cima, pode ter uma hérnia. E quando esses vasos aqui, ó, estão estirados pra cima, pode ter hérnia. É assim que a gente vai vendo se tem alguma alteração anatômica também interna do neném. Enfim, é um exame muito técnico, são muitos detalhes, são vistos. Tem que ter atenção, ficar olhando essas coisinhas muito, as minúcias aí, né? Sim, sim. Então, não é um exame assim pra você entender muito. É mais um médico que fica ali procurando. Ah, mas o senhor falando aí pras pessoas, com certeza, que já vão, né, ficar prestando atenção. É, pra ver que é importante fazer esse exame, né? Importante fazer esse exame. Olha o nenenzinho logo simpático dando um... Sorriso, mostrando as dentaduras, não é? Isso. Falando alguma coisa ali. Estou falando do papai. Papai, papai. Papai está vindo hoje aqui, né? Você também, que está na nossa companhia. Nosso agradecimento aqui pelo seu tempo. A nossa paciente aqui também, por estar colaborando, né? Uma noite ainda. Semanalmente aqui. Mais uma vez, agradecer. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima transmissão. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a dar um like e se inscrever em nosso canal. Semanalmente, nós estamos postando aqui vídeos e matérias sobre o universo da mulher grávida, do mundo da gestação. Muito obrigado. Até a próxima transmissão. Tchau.